a nossa transação que eu vou tá falando transação fd transação fd fd 10m vou dar um enter aqui a transação saldo de cliente então onde que eu vou tá visualizando os créditos débitos de um determinado cliente então vou vir aqui ó cliente vou tá digitando que o cliente mil valendo que o cliente mil empresa conta digitando mil depois eu vou ver que exercício colocar que dois mil e como ver se vai passar não entra na verdade é um f8 executar o que pra mim você as informações lá só o débito crédito e saldo tá vendo tudo isso aqui é crédito e saldo então tem r$ 100 de crédito e saldo saldo acumulado faturamento tá aqui os saldos né esse cliente deixa eu ver se tem razão social dele aqui então beleza saldo crédito vou voltar em saldo então aqui ó você vai ver nos lançamentos de 1 a 12 meses esse aqui são lançamentos especiais aqui tem um crédito um saldo um saldo acumulado então total desse crédito saldo chegou a 1.200 com mais 3 e 300 igual a 4 500 posso vir aqui dá um clique mais ou menos deixa eu ver só lembrar aqui vai ser no último aqui que eu vou tá visualizando os lançamentos dois cliques aqui ó vai entrar automaticamente vai tá carregando aqui tá mostrando são exibidas duas partilhas os dois meses tá vendo se eu quiser saber algum detalhe de algum que seleciona vem aqui ó aqui tá mostrando um documento a base de desconto aqui do lançamento a data base a data base aqui tá vendo a data base dele já tá aqui referência fatura referente compensação tá aqui atribuição com o documento só voltando aqui ó isso que são os números cadê aqui cara número de documento aqui ó tá vendo os números de documento aqui ó número de documento então você quer selecionar um aqui ó é aqui que vem vem aqui vem com exibir documento vai ver os detalhes tá vendo cliente data base aqui ó vou voltar aqui então aqui você tem um montante seria os montante ou seja falta de faturamento é a data de lançamento nas data de lançamento eu voltando aqui aqui ó faturamento aqui ó é a parte de faturamento do nosso montante aqui é a razão especial vamos ver razão especial dos clientes aqui então voltando aqui só o normal de débito crédito 1.200 saldo total 4.500 é o que tem um saldo aqui né trans eu não liguei isso aqui trans saldo de 3.300 1.200 4.500 só voltando aqui a data foi atribuído exercício empresa 2008 só vamos ver esse aqui ó clica aqui só quero ver o detalhe aqui seleciona aqui visto documento um documento tá aqui empresa montante monte a razão cliente empresa tá tá aqui um cliente beleza vamos visualizar aqui só lembrando só lembrando para votar no menu inicial digita barra va 00 dá um enter então esse vídeo que eu falei sobre saldo do cliente na transação fd10n não se esqueça de se inscrever no no canal e deixe seu like